Abertura Bem, amados amigos e irmãos aqui do nosso canal no YouTube, hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo esse podcast agora às 14 horas, desta segunda-feira, por um motivo muito especial. Tive a graça de receber a ilustre visita, que está aqui comigo, da deputada Simone Marqueto, de São Paulo, deputada federal, que se tornou bem conhecida no meio católico, em razão das pautas que defende, e por ter implementado a lei que nós vamos falar, que permite agora a institutização do Dia do Santo Rosário, com a lei que foi sancionada, ela vai falar disso agora neste ano, que instituiu o Dia Nacional do Santo Rosário da Virgem Maria a ser celebrado em 7 de outubro de cada ano. Nós vamos falar sobre disso, sobre essa temática tão importante, e vamos falar também desta imagem, que está aqui, que ela vai falar para nós. Muito boa tarde, deputada, bem-vinda à nossa casa. Santa tarde, a bênção, Dom Adaira. Deus te abençoa. Amém. Uma alegria estar com o senhor aqui, no fundo da minha alma, viu? É, nós já nos conhecíamos por telefone, já tivemos a oportunidade de falar, né, algumas vezes, e é uma alegria muito grande poder estar com a senhora. Quem é Simone Marqueto na política? Olha, Dom, na política, eu entro para a política em 2017, pode parecer estranho, mas por um chamado de Deus, eu sou jornalista, eu trabalhava em emissoras de TV, e lá atrás, quando eu estava ainda como jornalista, eu sempre cobrei muito políticos, eu não tenho ninguém na minha família que é político, ninguém. E eu cobrava demais, né, e um certo dia, então, na época o ex-governador, que hoje é o atual vice-presidente da República, falou, olha, Simone, você tem perfil de política, você briga tanto por uma cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, você podia se lançar candidata a prefeita. Eu falei, de jeito nenhum, imagina, nunca. E virou piada. Depois disso, uma semana, no máximo duas semanas, porque foi um intervalo ali, no final de semana, eu estive na cidade de Itapetininga, porque até então eu estava morando em Sorocaba, que é uma cidade bem próxima, e naquela semana uma senhora evangélica me procurou e disse assim, olha, Deus tem uma palavra para você, para você vir cuidar de nós, vem cuidar de Itapetininga. Eu confesso ao senhor que eu fiquei com o meu coração um pouco agitado, mas como uma boa católica, vamos para a quaresma, novena, jejum, missa, rosário. E eu falei um dia para o senhor, senhor, eu vou à missa hoje, depois eu vou no grupo de oração, pedir uma oração. Padre Wagner, lá de Sorocaba, eu falei, quero muito que o senhor me abençoe, tinha um grupo de oração junto, dois irmãos orando por mim, não contei nada, eu falei, seja muito claro o que o senhor quer de mim. Eu sempre digo isso, eu tenho muitos defeitos, muitos defeitos, muito, mas eu sou obediente. Então eu falei, o que o senhor mandar eu vou fazer. E na oração foi revelado que eu teria um caminho longo, trilhado, que a imagem que colocavam ali, que me viam de mãos, nas minhas mãos malas, e que era para eu seguir este caminho. E aí, então, eu vim com a resposta. Aí eu cheguei na minha casa, eu falei, meu marido, eu vou ser prefeita. Ele, meu Deus do céu, você está ficando louca. E fui. Debaixo de muita bênção, debaixo de muita oração, graças a Deus, Deus foi me presenteando, padres, né, não posso deixar de citar o padre Valdori Alexandre Rosa, de Tapentininga, desde o início da minha gestão, consagrando tudo, sempre debaixo de bênção, de oração. Ele é um bom exorcista, né, um padre muito santo, né, eu tive a graça de conhecê-lo, só de a gente conversar com ele, a gente já sente a profundidade espiritual dele. Ele é um santo. Excelente sacerdote. Ele é um santo. Então, sempre foi debaixo de muita oração, muita oração. Logo no início, eu queria que Nossa Senhora Aparecida, que é essa, por sinal, estivesse no meu gabinete. E aí, o padre Valdori falou, olha, na hora certa, nós vamos fazer a entronização. Naquele ano, bispo, era um ano mariano, então, um padre mariano do movimento internacional Lohan, Larente Lohan, que é da França, entrou em contato com o meu gabinete e a diocese dizendo que Nossa Senhora, naquela peregrinação do Brasil, queria estar num gabinete para fazer um cenáculo. Então, foi quando nós fizemos o cenáculo, consagrei a cidade Nossa Senhora Aparecida, e aí, ela entra essa imagem que eu ganhei do padre Valdori. Então, ela já entra ali. E sempre foi debaixo de orações, de consagrações. Fizemos uma consagração com o nosso bispo, Dom Gorgonho, com o padre Valdori, em ato público, consagramos a cidade. Então, eu sempre fui uma pessoa de oração e sempre muito agarrada à Nossa Senhora. Não dá para ficar longe da mãezinha de jeito nenhum. A minha história com Nossa Senhora, começa com a noventre da minha mãe. A minha mãe, ela teve problemas sérios nos rins e ela foi operada e logo depois ela é engravida. Eu tenho 48 anos, então, há 48 anos atrás, o médico disse assim, olha, a senhora não vai sobreviver. Você está se recuperando de uma cirurgia muito séria. Então, nós vamos ter que abortar esse bebê, tirar esse bebê. E minha mãe disse, não. Se tiver que morrer, vamos morrer nós duas, ou nós dois, o bebê. Ela não sabia o que era. E aí, eu falo que eu luto contra o aborto desde o ventre da minha mãe, porque minha mãe permitiu a minha vida e nada aconteceu a ela. Estamos aqui, minha mãe viva, Dona Zaza, te amo, mãe. E ela me consagrou, Simone Aparecida. Então, vou consagrar a Nossa Senhora desde o ventre da minha mãe. Que maravilha. Aí, prefeita, quantos mandatos? Dois mandatos. No segundo mandato, em um momento também de oração, o senhor coloca que teria algo um pouquinho maior para realizar, é quando recebo o convite para ser candidata à deputada federal. Só que eu teria um grande desafio, que isso quase no nosso estado de São Paulo só houve uma vez, de renunciar, porque as pessoas associam o poder, o cargo, é uma prefeitura de 170 mil habitantes. Então, eu teria que renunciar à minha saída da prefeitura para poder concorrer à deputada federal. E eu renunciei, consagrei a gestão Nossa Senhora de novo, a São Miguel Acanjo, e deu certo. Ganhei a eleição. Que bom. E como que está sendo a experiência no parlamento? Olha, bispo, assim, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz. apesar de tudo, primeiro, Brasília me acolheu de uma forma muito carinhosa. Nós temos excelentes padres, muitas igrejas, muitas pessoas têm um olhar diferenciado, e bem próximo, como Formosa, como teu senhor aqui. Então, eu creio que nós estamos rodeados de bispos muito bons, de padres muito bons. E eu venho, a primeira coisa que eu faço enquanto deputada federal, assinar a Frente Parlamentar Católica. O presidente é o Eros Biondini, e aí ele me convida para ser a vice-presidente da Frente Parlamentar Católica. O meu gabinete, ele dá de frente ao Congresso Nacional. Então, sempre ali, eu falei, Senhor, se eu tiver que vir aqui só para interceder pelo Brasil, levar paz, o amor, a oração, estamos juntos aqui para isso. E aí, cada dia, o senhor vai colocando uma missão, missas, consagrações, o Santo Rosário. Então, foi tudo desse jeito, caminhando para que a gente possa, no Congresso, trazer a fé, resgatar os valores da nossa fé, da nossa igreja, que é tão linda. Eu amo a nossa igreja. Então, estar de novo do senhor aqui, do Andaira, é uma benção enorme. Que bom. Essa, os parlamentares católicos, vocês têm alguma missa, alguma coisa? Você estava me convidando para uma missa lá? Isso, nós temos algumas missas que acontecem esporadicamente, mas nós temos uma capela no décimo andar. Essa capela, ela estava desocupada. É dedicada a qual? Não, ela tem uma cúpula que é de Nossa Senhora. O senhor vai ver pessoalmente lá. Ela fica no décimo andar, tem uma cúpula linda, é Nossa Senhora. E vazia, sempre vazia, desde que eu cheguei vazia. E aí, o padre João Henrique, da cidade de Salta, cidade de Ramim, que faz todo o movimento em São Paulo, do... Solidariedade para o bem, uma coisa assim. É, não, tem nome certo, me ajuda a planificar. Aliança de Misericórdia. Aliança de Misericórdia. É meu amigo. Olha a Covid nos atingindo aqui, né? É, uma benção. E ele falou... Eu conheço lá a obra deles, é um trabalho maravilhoso, eles convivem com os mendigos, é um trabalho extraordinário que o padre... João Henrique. João Henrique faz, né? Ele e toda a comunidade, né? E aí ele falou, olha, vamos colocar a Eucaristia aqui dentro. Então, nós fizemos uma missa e depois o Dom Paulo César fez a entronização cardeal de Brasília, fez a entronização de Nossa Senhora Aparecida lá. O capelão também da igreja de São Miguel Arcanjo, né? O padre Marcelo levou São Miguel Arcanjo. Ele é militar. Militar. É. A Arquidio César é militar. Respondendo a Dom Marconi, que é o... O arcebice militar. ...do Brasil. Então, aí nós colocamos... todo dia 12 de todo mês nós temos a missa na capela. Ah, que bom. Todo dia 12. Que bom. Agora, me fala um pouco sobre a lei. A lei está aqui. Fiquei muito feliz. Foi sancionada. Já é lei. Está aqui, olha aqui dentro. Já tinha tirado o papel. Não sei se vai conseguir mostrar toda, mas nós temos acesso a ela aqui. Essa lei acontece de uma forma inesperada, na verdade. Eu sou consagrada pela comunidade que é discípulos da Mãe de Deus. Fraternidade de discípulos da Mãe de Deus e o Grande do Norte Natal pelo casal César e Mara. Que é um casal maravilhoso. Uma bênção, não? Ele faz um trabalho extraordinário. De preparar os católicos para a volta gloriosa de Jesus. Isso é muito bom. O Mara Natal. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Um abraço para você, Mara, e seu esposo. E eles fazem esse trabalho por meio da consagração à Nossa Senhora. Respirar Nossa Senhora. Em tudo nós temos que viver Nossa Senhora. Para respeitar Jesus. Chegar a ter Jesus por meio da Mãe. Então, estudando em oração, a Mara colocou um desafio. Falou, olha, deputada, eu creio que existia um título em 1967, dado à Nossa Senhora Aparecida. e esse título nunca mais foi renovado, que é o de Generalíssima do Exército Brasileiro. Isso foi dado em frente ao Exército, com as honrarias aqui no Brasil. E nunca mais tinha sido renovado. E ela disse assim, vamos renovar, eu não sei em que momento, mas veja, ela me dá o desafio e depois se vira. e aí a gente estava buscando um caminho para renovar esse título. Foi quando o padre Agenô, que é o paroco da Catedral de Brasília, ele falou assim para mim, deputada, na semana de Nossa Senhora Aparecida, vamos fazer uma sessão solene para Nossa Senhora. Eu falei, vamos. Então, eu já tenho o quê? Vamos renovar o título de Generalíssima do Exército Brasileiro. e começamos a preparar. Na imagem, Deus é tão maravilhoso que antes de a gente chegar, que foi em outubro, em setembro, eu estive com o Santo Papa e ali naquele encontro ele dá uma medalha para cada parlamentar naquela reunião que nós estávamos para falar, a minha pauta ali com ele era a questão do aborto no Brasil. Ele deu uma medalha que é levar a paz, que está aqui na imagem de Nossa Senhora. Então, aí o padre Valdori coloca essa medalha na imagem, abençoa, agora tem uma benção ainda também maior, do Adair, do próprio Dom Marconi, o Dom Paulo César, que é o nosso cardeal, todos entendendo e aprovando essa sessão solene. Eu liguei para um por um, o Dom Ricardo, para todos, para que nós tivéssemos a aprovação dessa sessão solene, convidando todos, houve a participação de todos, representante do Núcio. Eu não fui, fui convidado, mas não tinha convido. O senhor estava em missão, e também estava o representante ali do Núcio, ou seja, todo mundo sabendo o que estaria acontecendo. Foi feita naquela sessão solene a entrada de Nossa Senhora ao som do clarim, do Exército Brasileiro, com toda honraria à Nossa Senhora, o Exército presente, prestando continência à entrada da imagem. Fizemos a consagração também do Brasil, à Nossa Senhora ali, frente aos bispos, ao cardeal. E aí, na preparação desse evento, dois dias antes, eu estava ali pedindo para que Nossa Senhora me colocasse no coração que palavras usar, como conduzir, porque eu não queria fazer uma conduta ali daquela sessão solene política, apesar de ser um ato cívico, político, para registrar a Nossa Senhora aqui no Brasil. e aí, fechando os olhos em oração, aí eu pedi para a Nossa Senhora, Nossa Senhora, eu queria tanto me confessar antes de começar a escrever, só que isso era já umas oito horas da noite, e a gente entendia que vai até meia-noite lá. Bateu na porta, nós temos a querida Mosângela, que é da Canção Nova, junto com o padre, e o padre entrou oito e meia da noite, logo depois que eu pedi, foram fazer uma visita por conta da sessão solene. Falei, meu Deus, aí me confessei e fui pedir em oração. Quando eu fui pedir em oração, o que Nossa Senhora queria que eu conduzisse, porque eu estava depositando ali, toda a minha fé, que naquela sessão solene, a entrada de Nossa Senhora ao som do clarim é chamar os anjos, é chamar o exército mesmo de fiéis, dos anjos, do São Miguel Arcanjo, para que ela voltasse a governar o nosso país. E Nossa Senhora assustou no meu coração. Dia do Rosário, dia do Rosário, ficou na minha cabeça, dia do Rosário, dia do Rosário. Falei, meu Deus, dia do Rosário. Aí eu fui para a minha chefe de gabinete, falei, Grazi, tem alguma coisa aqui, dia do Rosário, terço, alguma lei? Ela falou, deputada, eu vou pesquisar. pesquisou, pesquisou, não tem nada. Falei, então, vai pesquisando, enquanto isso, eu vou rezar um terço. Falei, rezando um terço, quietinho ali, eles pesquisando, não tem nada, deputada. E já estava ali mais gente chegando. Falei, então, Nossa Senhora, que é o dia nacional do Rosário. O dia do Rosário, mas como é federal, dia nacional do Rosário. E aí, eu fui entender, na hora da entrada de Nossa Senhora. Porque eu deixei até para fazer um ato ali de assinatura, já tinha sido protocolado, fiz um ato de assinatura ali naquele momento, com a bênção de todos ali. Por quê? Eu fui entender, um general, quando ele vai para o exército, ele entrega armas para os seus soldados. E Nossa Senhora quer a arma em nossas mãos. Ela quer que todo mundo entenda que o terço, o Rosário, é uma grande arma. Então, eu falei, já entendi, mãe. E aí, é o dia nacional do Rosário, porque a generalíssima, ou seja, não daria para ser diferente a sessão solene só com o dia nacional do Rosário, teria que ser junto, vencer lá o desejo de Nossa Senhora. E aí, nós colocamos o dia nacional do Rosário, dia 7 de outubro, ao meio-dia, horário de Ângelos, para que toda a nação brasileira, católica, ali convocando, contemplando os mistérios da fé, a história de Jesus, da nossa humanidade, e terminando com a salvação. É isso. Que maravilha. Nós estamos aqui com a nossa querida deputada, Simone, deputada federal por São Paulo, e ela que é autora desta lei que estabeleceu o dia nacional do Rosário, 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Isso. Aí é a escolha da data para a gente respeitar a igreja, por isso o dia 7, porque já é o dia de Nossa Senhora do Rosário. Já é litúrgico, né? Isso é muito bom, eu creio que todos nós devemos nos empenhar de maneira bem propositiva, para que já, a partir do próximo ano, 7 de outubro, nós vamos fazer um movimento grande aqui na Diocese de Formosa, para o meio-dia, toda a Diocese, recitar o Santo Rosário através do nosso rádio, através dos nossos podcasts, a gente vai fazer um movimento grande, porque nós vamos salvar o Brasil do comunismo através do Rosário. Amém. Você crê nisso? Eu creio, creio, creio muito nisso. As aparições de Nossa Senhora sempre, ela colocou o Rosário como salvação. No dia que estava o evento, o Dom Marconi disse, filha, quem disse que essa guerra de Israel não chegaria aqui? Mas como foi em Lepanto, o Rosário, Nossa Senhora, pode estabelecer aí, parar, estagnar. Eu creio muito, eu creio muito, muito, e quando nós temos a aprovação, como o senhor, Dom Adair, que é um bispo tão amado, tão respeitado, onde padres se formam por meio das suas palavras, por meio das suas pregações, então eu fico muito feliz, porque de fato, eu creio muito que nós teremos a salvação, e que nossas dores serão diminuídas por meio do Santo Rosário. Então, é uma importância espiritual muito grande, eu creio muito nisso, porque não foi um pedido nosso, foi a própria Nossa Senhora, eu tenho dito assim, a nós, católicos, o que Nossa Senhora pede, tem que ser lei, porque a lei, ela, entre aspas, porque nem todos, tem alguns que burlam, mas a lei para ser respeitada e cumprida, o senhor concorda comigo? perfeitamente. Se a gente falar de uma lei de trânsito, se o senhor não cumprir o semáforo, passar no semáforo vermelho, o senhor pode morrer, ou ser multado, ou teu carro batir, ou seja, vai ter algo ruim, alguns escapam, mas vai chegar uma hora que quem descumpre sempre vai ter um problema, e na nossa vida não é diferente, então na vida espiritual não é diferente, pelo menos, uma vez ao ano, todos os católicos rezando o Santo Rosário, cumprindo essa lei, buscando a salvação da nossa nação, do nosso país. Aqui eu já convido você, que é devoto, que ama a Nossa Senhora, eu sei que tem muita gente na igreja que não tem essa afeição ao Rosário, eu vejo isso durante os Rosários que o Frei Gil, o Instituto Resete faz durante a quaresma de São Miguel, durante a quaresma mesmo litúrgica, então, vez ou outra nós encontramos gente na igreja, até mesmo sacerdotes que criticam, mas a nossa vida católica, ela deve obedecer a três pilares, o sacrário, o amor à Eucaristia e a adoração à missa, a Jesus Eucaristo fora da missa, o confessionário, a nossa humildade por buscar permanentemente a misericórdia de Deus e o Santo Rosário, a Polônia, há pouco tempo, fez um Rosário de mãos dadas em todo o país, cercaram as divisas do país, a multidão de católicos para rezar o Rosário, isso é algo extraordinário, é um país que consegue manter a firmeza nos valores cristãos estabelecidos, nós precisamos defender os valores cristãos, defender a igreja, defender a família, defender a liberdade, defender a fé, defender o direito de ter as coisas, de possuir as coisas, enfim, os direitos de Deus, e o Santo Rosário, ele não é uma oração dirigida apenas à Nossa Senhora, mas é por Maria ao seu filho Jesus, afinal Nossa Senhora não nos quer para ela. E contemplar a história de Jesus. Exatamente. Porque quando nós estamos rezando o Rosário, os mistérios, vai nos relembrar porque sermos católicos, a igreja que foi fundada pelo próprio Jesus, contemplando desde o anjo até a sua ressurreição. E essa palavra de Nossa Senhora em Lucas 1,38, Maria respondeu, respondeu a quem? Ao anjo. aqui tens a escrava do Senhor, que sua palavra se cumpra em mim. E o anjo retirou-se dela. Então, a Virgem Maria, ela serve à escrava da escuta da palavra, ela crê que a palavra de Deus realiza e potencializa dentro dela a vontade de Deus. Isso é para nós. Nós estamos nesse mundo de maneira passageira para fazer a vontade de Deus. Você entende isso? Muito. Os designos de Deus. Nós tivemos logo depois que a lei foi para o Senado, só para que as pessoas possam saber, a lei já está sancionada, ela já é lei, não está em discussão, mas algumas pessoas têm dúvida, me perguntam. Mas quando ela vai ser publicada? Já está no Diário Oficial da União, então ela já é lei, já foi publicada. e os designos de Deus, nós tivemos até... Mas não foi o Lula que... Não, não, foi eu pedir para o vice-presidente, que é o presidente Alckmin, estava em exercício, que é um homem católico, que tem uma família católica, que nós temos que orar muito por ele, pedir realmente a intercessão. Nós, católicos, temos que orar pelas nossas autoridades, pela conversão, então ele é um homem católico e eu pedi para ele, falei, olha, ele estava em exercício, presidente, isso está em exercício, a lei já está pronta, preparada para ser sancionada, ele de imediato me chamou e eu fui para o Palácio do Planalto para estar com ele na hora que ele foi sancionar e disse a ele, Dom Adair, eu falei, essa assinatura do senhor, presidente, significa o seu sim à Nossa Senhora. A lei passou na Câmara Federal, a lei passou no Senado, isso é uma resposta de que o Congresso Nacional, alguns com muita consciência, outros nem por consciência, mas isso significa que todos nós, foi de uma forma unânime, nós aprovamos uma lei nacional que dá o poderio à Nossa Senhora, que reúne os católicos para que nós possamos, como o senhor disse, respeitar os designos de Deus, porque Nossa Senhora foi a escolhida para que ele pudesse colocar toda a nossa história de salvação, não precisaria de nós, nem hoje, ele poderia estender a mão e acabou com tudo, mas ele não, ele dá chance, então é isso que a gente tem que divulgar, nós estamos tendo chances, chances, paciência, aqueles pais, que às vezes o filho comete um erro, chama para conversar, dá um castigo leve, aí a criança, o jovem, o adolescente, volta a fazer de novo o seu pecado, a sua desobediência, aí o pai e a mãe vão lá, corrigem, ama, abraça, fica perto, aí daqui a pouco escapa de um pouquinho e volta de novo, então essa paciência que Deus tem tido conosco por meio da mãe, por meio do Rosário, tem nos dado instrumentos, sacramentais e sacramentos para que a gente possa estar respeitando a vontade do pai, agora vai chegar um dia que o pai ou arranca o celular de nós de vez, hoje o castigo para o jovem é você ficar sem o celular, ou Deus volta e fala, acabou a graça, chega, já dei chance demais, né, dona daí, eu não quero estar com esse povo, não, eu quero estar com o povo de obediência, eu quero o céu. Queridos irmãos, nós estamos aqui com a nossa deputada federal por São Paulo, Simone Marqueto, que foi autora desse projeto que culminou na institucionalização do dia nacional do Rosário, 7 de outubro, aqui no Brasil, o que você sugere para a gente fazer no 7 de outubro? Então, eu pedi até para o Dom Paulo César nos ajudar, o cardeal, ou estamos todos reunidos, e eu quero, já convidei o senhor por telefone, hoje presencialmente e ao vivo, para o senhor estar conosco, eu quero muito a presença do senhor, ou em Aparecida, né, que é a casa da mãe, ou aqui também para representar essa questão política na Catedral de Brasília. Nós estamos trabalhando para que seja nesses dois locais. Então, reunir o povo e aí as paróquias, todas os padres, podem, as rádios, colocar em sintonia, retransmitir, e os padres também de todas as cidades, bispos, todos, colocarem nas suas dioceses e cumprir, estarmos todos juntos ao meio-dia na segunda-feira. Que maravilha, esse ano vai cair na segunda-feira. Nós temos a paróquia Nossa Senhora do Rosário em Flores e Goiás. Que bonito. É bem no dia da festa, né? É o dia que eu encerro a festa lá, na cidade histórica, é um lugar que teve grandes sofrimentos no passado, e ali Nossa Senhora esteve sempre presente. Eu penso, deputada, que nós precisamos incentivar o máximo possível a recitação do Rosário, nós vamos derrubar muralhas diabólicas que se levantam contra a família, contra a vida, contra o país, através do Santo Rosário. Quanto bem tem feito as quaresmas dos Rosários. Sim. Eu sei que tem padres, às vezes sacerdotes que não gostam, acham que é uma bobagem, mas eu tenho já colhido no meu ministério os efeitos positivos de uma quaresma de São Miguel com o Instituto Reset, com o Frei Gilson, e outros padres, outras religiosas que estão fazendo essa prática. O Rosário é o grande chicote espiritual que nós temos na mão contra o demônio. As irmãs do Instituto Reset, a irmã Maria Raquel, já confirmou, vai estar conosco rezando o Rosário. Ontem estive com o Frei Gilson, ele não vai conseguir, até ele ficou, vou tentar mexer na minha agenda, mas ele já tinha se comprometido em estar, mas vai estar conosco também representantes em oração. E o senhor falou uma coisa que é muito importante, Dom Adair, nós quando falamos assim, ah, o que uma deputada pensa com a lei do Rosário, isso não significa nada, isso é para padre, é para bispo, mas não, veja só, as famílias hoje, nós temos números, dados, políticas públicas, eu dizia isso enquanto prefeita, droga, suicídio, separações, nós temos diversas, diversas famílias, quando a gente fala, por exemplo, de jovens que são abusadas sexualmente, a grande maioria é nos seus lares, nós temos estatística disso, agora veja bem, se Deus está nessa família, por meio do Rosário, essa família é orante, o senhor acredita que alguém vai ter coragem de abusar da própria filha, do sobrinho? Não vai. se um filho respeita a mãe, porque vai entender os mandamentos da igreja, por meio do Rosário, por uma família orante, ele vai agredir a avó para pegar dinheiro para comprar drogas, ele vai agredir a mãe, queimar casas, eu fui prefeita, eu vi jovens queimando casas por conta de que um pai não entregou dinheiro para comprar drogas, não vai. Então, é política pública, é saúde, estar em oração, estar com o Rosário, Nossa Senhora entrando, cuidando da nossa casa, fazendo uma faxina, movimentando tudo, levando os nossos corações a Deus, quando a gente tem temor a Deus, com certeza, aquela família não vai ser atingida pelos males do demônio, que traz a droga, que traz a separação, as pessoas ficam às vezes irritadas, falam, não sei nem porque estou irritada hoje, tem uma coisa ruim, estou irritada. O que é isso? É falta de Deus. É falta de Deus. O homossexualismo, a gente tem visto isso, é falta de Deus, de um diálogo, de abraçar, de cuidar. Jovens que foram abusados, se revoltam e vão prosperando aquilo que ele aprendeu, que pode ser natural para aquela pessoa. Homens violentados, ou violentam mulheres. Então, nós precisamos barrar, não deixar essa lacuna ser aberta e só vamos conseguir por meio de oração. Então, nós podemos dizer que estamos vivendo num momento de guerra espiritual. Com certeza. Com certeza. Como que a senhora vê isso dentro do mundo político atual? Olha, nós somos carentes lá dentro. Não há daí, quando eu fui para colocar a lei do Rosário, e esses dias mesmo, eu falando sobre política pública, de algo que eu coloquei na minha cidade, que eu trago hoje, que são as repúblicas, que eu trago hoje como um projeto de lei, e que o governo do estado de São Paulo já está colocando como política pública um projeto meu que nós apresentamos. Eu fiquei muito feliz com isso. Nós percebemos, eu terminei meu discurso dizendo, salve Maria. Foi instantâneo. Dom Andair foi instantâneo, sem pensar. Sabe aquele reflexo rápido? Todos que estavam ali, salve Maria. E o clima deu uma acalmada, um conversou com o outro, ô deputada, cadê seu Rosário? Traz aqui, olha por mim. Então, ficou um clima ameno ali. Então, a gente precisa, de fato, levar a oração, essa calmaria, porque quando a gente está com Deus, a reflexão na pauta é outra. Ô deputado, pense bem, se aprovar isso não é bom, é assim, está certo. Então, dá uma harmonia, traz uma calmaria. As pessoas, hoje, os funcionários da Câmara perguntam qual é o dia da missa, deputada. Tem o grupo de oração também, o deputado Diego, da Helena Guerra. Deputado, o grupo de oração, cada vez mais pessoas indo para o grupo de oração, que ele já fazia isso há mais tempo, lá na Câmara. Então, tudo isso, eu vejo como sacramentais que dão mais leveza, abre o sorriso. o senhor é um bispo exorcista. Todo bispo já é exorcista, mas o senhor é mais, vamos dizer assim, posso dizer isso? Pode. Me corrija se eu estiver errado. Eu sempre vejo com essas coisas. Então, lutando contra o demônio, de fato, o sorriso, o demônio gosta do sorriso, dão Andair? Não, ele gosta da gargalhada. Da gargalhada. Daquela gargalhada de escárnio. Eu não sei, eu acho que você nunca viu, um exorcismo. Eu já. É horrível as gargalhadas do diabo. O diabo não sorri. Ele dá gargalhadas de deboche. Deboche. Exatamente. O inimigo não tem nada de proveito nele. Mas ele não se irrita quando tem um sorriso? O sorriso não traz as pessoas para a alma? Sim, sim, sim. O diabo, ele se irrita com tudo de bom que você está sentindo. É impressionante. Então, o demônio, ele é, na sua essência, o mal. É o mal. E quando a gente está num clima melhor, as pessoas começam a pensar melhor. E as pautas do dia a dia, a gente começa a ter mais articulação entre os deputados. Porque hoje, qualquer pauta que se coloca na Câmara é guerra. porque você é bandido, porque você é bandido, porque você é bandido, porque você é bandido. Só fica naquela discussão. Então, é um clima ruim, pesado. Mas quando a gente começa a proporcionar um momento de descontração, alegria, um santo dia, que eu brinco com isso, santo dia, santa noite, no começo era debochada, hoje não. Vem aqui, santo dia. Nós conseguimos aprovar pautas de que PL e a PT aprovaram porque era uma pauta boa para o Brasil. Entendeu? Então, isso é o quê? É levar a calmaria, é levar a docilidade de Nossa Senhora, é levar a oração, é refletir de fato. Ô, deputado, veja bem, se fosse o filho, você gostaria dessa pauta? Você sabe o pecado que o senhor pode cometer lá na frente, assinando isso? Nós estamos trabalhando pela nascitura, a lei do nascitura, junto com a Cris Anieto, que é uma deputada maravilhosa, abençoada. Olha, vamos pensar juntos. E se acontece isso com você? Você vai carregar esse peso, esse choro, esse sangue, esse derramamento vai ser seu? Então, vamos discutir melhor. Então, já há uma abertura para uma discussão, para uma clareza, que eu creio que, por meio da oração, por meio desse, de propagar a fé, e todo mundo, foi muito engraçado descobrir isso, engraçado não, foi muito bom. Quando eu fui pedir voto, por exemplo, no Senado, ah, não, eu tenho aqui um terço, pega meu terço para ela ver. Sabe, sempre tem alguém guardadinho, só que a fé não está florada. A fé não está exalando Maria, para que a gente possa ter atitudes de católicos verdadeiros. E é isso que nós vamos fazer, Nondaí. Com muita oração, o povo católico vai conseguir que todos nós, que nós governantes, que nós, que estamos lá para defender o povo, de fato, defenda com fé, com respeito, com temor a Deus. Eu creio nisso. O Conselho Vaticano II tem um documento Apostolicam Aquositatem, que é sobre o apostolado dos leigos. E tem crescido nos últimos 50 anos esta consciência do apostolado leigo na igreja. E se fala do protagonismo dos leigos. Que geralmente, quando se fala de igreja católica, as pessoas pensam no bispo, pensam no padre, pensam no religioso, e às vezes não pensam no leigo. E eu tenho visto nos últimos tempos crescer a inserção dos leigos nos diversos ambientes da nossa nação. A senhora é uma leiga. O que é o fiel leigo? É aquela pessoa batizada que tem o munos profético, o munos catequético de ensinar, o munos do reinado de Cristo, do serviço de Cristo, e o munos sacerdotal de promover a oração, promover o louvor de Deus. Então, a senhora é uma expressão viva de um protagonismo dos leigos hoje dentro da política, que é um ambiente muito difícil, às vezes impenetrável para as pautas religiosas. E eu tenho visto crescer essa presença dos deputados católicos ali dentro da Câmara, que já não tem mais aquela vergonha de falar de Deus, falar de missa, falar de Nossa Senhora. Como você se sente assim, como uma leiga nesse apostolado por Nossa Senhora? Eu fico feliz de ouvir isso do Senhor. Tem que ser natural, eu quero salvação. Eu quero salvação. Eu quero que as pessoas entendam que... Por que, assim, ser tão resistente? Se Deus é o Criador, pode nos salvar, pode não, vai nos salvar. Eu quero, né? Pode se depender de nós, né? É tão simples ter humildade e reconhecer em nossas vidas que tudo depende da vontade de Deus. E quando eu fui prefeito, eu dizia, onde minhas mãos não alcançam, as mãos de Deus alcançam. Nós estávamos numa reunião na casa do presidente Atulira, isso eu vou comentar aqui, em algum momento, alguns falavam, ai, graças a Deus. Ou seja, Deus está presente na vida de todo mundo. Às vezes, a pessoa não reconhece isso, mas está presente. Então, o trabalho é isso, é fazer com que as pessoas não tenham vergonha. Foi aquilo que o senhor disse. Muitos têm avós, têm pais, têm mães que foram lá, fizeram toda a catequese à sua família, que deixaram os seus valores cristãos, mas que aos poucos vão se perdendo com essa correria do dia a dia, o ganhar é importante, o ter é importante, e depois ficam doentes. Aí, corre lá, ai, Nossa Senhora me ajude. Ai, ai, Senhor. Então, por que não estar sempre com o Senhor, estar sempre com a Nossa Senhora? E eu sempre falo isso, quem não vai pelo amor vai pela dor. É uma ameaça que eu faço. Mas é verdade, não é, Dondonis? Exato. Então, para que ir com a dor? Eu quero ir no amor. Nós somos criaturas, né, de Deus. Nós temos que reconhecer o que Deus quer, tão simples, que nós possamos reconhecer que Ele é o dono de nossas vidas, que sem Ele nós não somos nada. Um sopro acabou. Se a gente sair daqui na rua agora, se Deus falar, chega, acabou. Acabou. Acabou a vida, acabou tudo. Então, para quê? Para que ter tudo isso, essa discussão? Se não for na harmonia, na alegria de ver, é tão bom você dar um fruto quando um filho passa na escola de ano, ou vai se apresentar. O que ele quer? Ele quer palmas, ele quer que a família fale parabéns, né? Quando o Senhor assumiu todo o seu mandato, tudo o que o Senhor faz pela igreja, quando chegam para o Senhor e falam, Adão Daíra, olha, eu me converti por meio do Senhor. O Senhor não fica feliz, alegre? Todo mundo quer isso. Imagina Jesus que deu o sangue à vida dele por nós. Nos salvou. Também merece esse reconhecimento. Então, que nós possamos, o que a gente vive no cotidiano, trazer para a história de Jesus e viver Jesus. Alguém me disse que a senhora tentou ensinar o Arthur Lira a rezar o texto. Foi verdade isso? Foi verdade. Tem uma foto, não sei se dá para a gente mostrar aqui. Por quê? Eu queria muito que a lei do Rosário fosse aprovada na Câmara antes do Halloween, porque faltavam dois dias para o Halloween. E o que acontece? A gente sabe que é o ano novo satânico. E aquela frase, não tem nada a ver, eu não suporto essa frase. O nada a ver para mim em casa, a minha família sabe. Não funciona, nada a ver, tudo tem a ver. Tudo tem a ver. O nosso dia a dia, hoje, o comunismo, como o senhor disse, tem tudo a ver. Foi planejado, foi propagado, foi envolvendo pessoas, discursos que as pessoas querem ouvir. Então, tudo tem a ver, sim. E eu falei para o presidente da Tulira numa reunião que teve lá, eu falei, presidente, essa lei eu preciso que aprovem. Antes do Halloween é muito importante já um bloqueio, vamos estar dentro de uma bolha, mostrar que Nossa Senhora está ali, é um sim. Vamos dar o nosso sim à Nossa Senhora. E aí, naquele momento, estão ali, mas o que você quer, Marqueta, por quê? Aí eu falei, olha, está vendo o terço. Aí na hora do... Porque estava ficando muito tarde, tínhamos duas pautas só para aquele dia. Era uma pauta de econômica e a lei do Rosário. E começou a ficar tarde, ele olhou para mim com aquele olhar, tipo, vai ficar para a semana que vem. Aí eu falei, não, não pode. Aí eu peguei o terço e o terço que eu levei para ele foi o terço que eu ganhei do Papa. Aí eu segurei com a autoridade ali e falei, vamos lá. Levantei, no meio da sessão, uma discussão, do Adair, pensa num fevo, aquela Câmara, aí tudo por conta de taxa, taxa econômica, eu preocupado com a Nossa Senhora. E eu falei, presidente, aqui está o terço, esse que eu ganhei do Papa. Olha para ele, aqui os mistérios. Ele, eu contei, gozosos, dolorosos, luminosos, todos estão aqui. E aí conta a história de Jesus. Eu fui falando, fui falando. Ele ficou atento. Ele foi, ele é católico, e ficou atento ali, olhando. Eu falei, então, aí ele falou assim, eu tenho uma festa de Halloween para ir, deputado. Eu falei, não vá, é satânico, é o demônio, não vá, vai acontecer isso, isso, isso com o senhor, eu sou de oração, não pode, presidente, o senhor representa o Brasil, porque abaixo do presidente é ele. E aí a gente foi falando, foi falando, e ele olhou para o assessor dele, até que, deixa a porta da Marqueto aí, vamos colocar a porta da Marqueto. E aí foi à noite, foi bem no final da noite. Sabe o jogo de futebol, naqueles últimos segundos? Foi desse jeito. E aí foi, e foi aprovada de forma... Os protestantes também votaram? Votaram. Ela foi tão aprovada que ela acabou entrando com uma forma simbólica. Quando é simbólica, quando não tem discussão, quando não tem rejeição, quando nenhum deputado pede a palavra para tirar, então ela foi, ela foi de uma forma simbólica. Foi bem especial. E no Senado, depois também, tivemos alguns probleminhas no caminho até chegar lá, mas deu tudo certo, e o Senado aprovou também de uma forma unânime. Quando eu falava, ó, Nossa Senhora, aí sempre falava assim, ah, minha mãe rezava, ah, meu pai rezava. Olha o quanto, né, a cultura antiga, né, do Odaí. Exato. E deixa marcas, né? Por isso que nós, que enquanto pais e mães, mesmo que os nossos filhos não são orantes como a gente desejaria que fossem, vai deixar marca, vai deixar registro. Lá na frente, se alguém falar, ah, minha mãe rezava, ah, minha mãe tinha o terço. Então, é bem especial isso. Essa cicatriz familiar de cultura católica está em todos os deputados, todos, independente do partido. Eu falei com quase todos. E pela família, pela história familiar, eles respeitaram. É a marca de Jesus, né? Sim, claro. Que maravilha. Eu penso que a gente precisa também fazer uma campanha no sentido de distribuir o rosário e também material que ensine as pessoas a rezarem o rosário, né? Acho que é um trabalho que nós podemos fazer, assim, valorosamente durante esse tempo, né? Ensinar. As pessoas não sabem rezar. Ensinar as pessoas. Começar rezando o terço, né? Rezar o terço. Você vai rezando o terço, já é uma grande bênção. Eu brinco com eles que eu falo, a bolinha pequena é a ave maria. A bolinha grande é o pai nosso. Então, vai ensinando. E isso, pega, né? A gente já vê, o pessoal já coloca no carro, né? Pendurado o terço ali. As pessoas já carregam o terço. É sinal de que vai entrando esse artifício espiritual de Nossa Senhora que traz proteção e vitória para todos nós, né? O padre Duarte Lara, numa pregação dele que eu estava com ele lá na Canção Nova, ele disse que Nossa Senhora pediu para que nós estejamos com sinais, mostrando que somos católicos pelos sinais, né? Pelo terço e pela... Então, de fato, o que o senhor tem dito não é só cobrar, né? Tem que dar o caminho de como, então, rezar o rosário, rezar o terço. É importante. É, muito importante. Eu gostaria de finalizar o último bloco nosso aqui, falar um pouquinho sobre a luta provida dentro desse macro-sistema político ali do Congresso, Brasil todo. Como que a senhora vê essa luta? Olha, Adon Dainho, eu creio que ela é muito antiga. Eu estou chegando agora na Câmara, ela é muito antiga. Mas esse último movimento com o apoio dos católicos, ela deu uma boa crescida. Ela evoluiu demais. Nós estamos agora com o projeto de lei trabalhando, nós pegamos as assinaturas, né? A deputada Cristonieto esteve à frente e todos nós à frente parlamentar católica juntos ali para recolher as assinaturas com o pedido de urgência, ou seja, sai das comissões, corta um bom caminho o projeto de lei para colocarmos em plenário. O que que está, onde está a dificuldade? A lei atual agrada muitos católicos, infelizmente. Então, tem muitos deputados que hoje concordam como está hoje. Não querem aprovar da DPF. Não querem. Mas como está hoje em casos que permite o aborto da criança que tem algum problema, ou a mãe que tem algum problema, ou a casa de estupro. Então, essa lei, ela não são todos que a rejeitam. Então, essa é a nossa dificuldade de mostrar o pecado que está por trás dessa lei. Então, nós vamos intensificar isso para o próximo ano, pedir em oração para todos que intercedam por nós, porque eu tenho certeza absoluta que depois que ela for para plenário, na discussão, nós vencemos. Nós temos deputados para vencer, nós vamos ganhar. São uma minoria ali, é mais a esquerda mesmo que aprova esse absurdo. Nós temos votos suficientes para vencer. O problema é pautar. O problema é pautar porque, infelizmente, ainda tem muitos deputados católicos que ficam ali, ah, está bom assim, não querem avançar. Entende? e veja bem, no dia 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário, foi quando o atual presidente do Supremo Tribunal Federal dá uma declaração e fala, ah, não é a pauta para agora. Ele parou a discussão. O Barroso, o ministro Barroso, falou, não vou discutir isso agora. Ele coloca na gaveta. Ele não arquivou, não devolveu para a Câmara nem para o Senado. Está lá. Então, na fé. De novo o quê? dia de Nossa Senhora do Rosário. Então, olha essa arma. E no outro dia é o dia do Nascituro. Exatamente. Então, veja bem, o quanto nós continuamos em oração, pedindo, e o nosso grande desafio do ano que vem, porque esse ano as pautas já terminaram, nós temos essa semana de votação de orçamento, então não deve entrar nada. Mas, para o próximo ano, a gente vai intensificar nossas forças e oração. Já pensou, Dom Adair, no dia 7 de outubro do ano que vem, acabar com tudo isso, colocar a lei do Nascituro e ter aprovação? Será uma bênção. Por isso, nós temos que estar em oração. Quem sabe Nossa Senhora está nos preparando, orando, para chegar nesse dia e fazer como já fez esse ano. Esse ano, ela já arquivou. Então, e o que ajudou? Foi a mobilização católica, apostando, mas sem briga, sem discussão, sem ataque pessoal, porque ontem a homilia dizia isso, né, Dom Adair, que se nós tivéssemos, se a gente devolver o ódio com a mesma ódio que a gente recebe, estamos nos unindo a eles. Então, não é com ódio, com palavrões, com xingamentos, nada disso. É na oração. Estamos unidos e mostrando que nós somos contra, que nós não queremos a gente se manifestar, mas mostrando bem. e nós já vencemos esse ano, 7 de outubro. O ano que vem, 7 de outubro, Nossa Senhora do Rosário, com a Lei Nacional do Rosário, que nós possamos colocar nessa intenção também para que a gente possa aprovar a Lei do Nascituro. Outro dia, eu rezei o texto aqui com a Cris Torneto, texto do Nascituro, esse texto é interessante, feito no México, tem o nenenzinho dentro de cada conta, é muito interessante, a gente rezava e pedia justamente isso a Deus. A gente sabe que os que defendem a pauta do aborto, o pessoal de esquerda, por isso, o católico consciente nunca vai votar num candidato que é para o aborto. A gente lembra na campanha presidencial passada, você não podia dizer que o candidato que hoje é presidente era abortista, mas é abortista e hoje já se revelou. Não impediu para segurar. Exatamente. Então, é uma luta grande e você que é deputado, batizado, você que tem fé, recebeu a fé dos seus pais, dos seus avós, você tem que ser um provida. Porque se nós estamos aqui vivos, é porque nossas mães não nos abortaram. Esses que sobem à tribuna para defender o aborto, eles fazem porque não foram abortados. Então, o provida é uma pessoa que trabalha com Deus. Porque Deus é o criador, o protetor e o doador da vida. E todos nós cristãos devemos ser provida. E os deputados católicos, eles precisam assumir, os cristãos em geral, assumir com fortaleza a defesa da vida. Não é ficar tangenciando para cá, para cá, com medo de perder voto do pessoal de esquerda. Se você é um deputado católico, se você não está dentro desse mundo esquerdista, é claro que essa gente não vai votar em você. Então, você seja firme na defesa da vida. Isso é defender o maior patrimônio humano, patrimônio mundial, por assim, dentro da obra da criação, que é a pessoa humana. Vou fazer uma proposta, dona, vem em meu coração. A gente podia fazer uma reunião, um congresso, e convidar todos os deputados que participem, vou marcar a data, se o senhor permitir, para mostrar as consequências do pecado. Sim, eu acho que é muito importante. Com os deputados. Sim. E a gente vai mostrar quem são os deputados que vão estar lá, quem são os que não vão estar, por quê? Porque quando eles entenderem a consequência do pecado que ele vai cometer em se negar, ser provida, vai fazer refletir, pelo menos. Sim, e nós temos um padre... E não é pressão, não, a gente pode fazer esse evento fechado. Claro, nós temos o padre José Eduard, que é doutor em moral, nós temos o padre Paulo Ricardo, que é canonista, que dominam profundamente a compreensão ontológica, social, humana, antropológica, desse tema e a gente pode estar lá junto... Mas o tema nascituro, por exemplo, é um tema que eles já conhecem. Eles já conhecem. Então, o tema não é o nascituro. Vamos fazer um... Vou marcar uma convocação aí de fazer uma sessão solene ou de uma audiência pública, melhor, com os deputados, que seja fechado até com seus assessores, para quê? Para mostrar as consequências do pecado, os mandamentos... As consequências espirituais. Espirituais. Os desdobramentos espirituais em razão disso. Os mandamentos mesmo. Falar de mandamento. Sim, sim. E aí, essa formação... Eu acho que é uma formação muito importante e a gente pode conseguir... Porque todos falam que a prova, além do nascituro, todo mundo fala que é a favor à vida, só que, na hora da discussão, se tiver pautada, vamos vencer. Mas até pautar o problema. É o caminho, é esse caminho. Não, a gente pode promover isso. A gente traz... De uma forma interna. Sim, interna, para conscientizar os deputados. A gente traz um padre José Eduardo que domina muito bem isso, o padre Paulo Ricardo e outros que estudam em profundidade essas realidades. Bem, nós estamos chegando ao final. Agradecemos imensamente a visita da senhora. Foi eu que agradeço. E foi uma alegria poder tê-la aqui conosco na nossa casa e ter merecido essa parte da sua vida aqui para esse podcast que fica aí para o pessoal conhecê-la melhor ainda e conhecer esta grandeza que foi a instituição do Dia Nacional do Rosário mediante um projeto de lei vindo do seu coração. Que Nossa Senhora te proteja sempre e deixe para nós suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer e fiquei muito feliz pelo convite de estar aqui com o senhor e colocar à disposição o nosso mandato para a Santa Igreja. Que nós todos católicos possamos de fato obedecer a nossa igreja, amar a nossa igreja porque sem os nossos bispos, cadeais, padres, nós vamos perder nossos sacramentos, vamos perder essa unidade, vamos perder muito. Então que nós possamos sempre estar em oração, entregar. Muito obrigado, Andaira, eu quero pedir a vossa bênção, que essa bênção estenda para todos aqueles que são ainda inseguros ou que estejam com um terço na mão, mas sem um terço abençoado. Que eles possam correr, pegar o seu terço, trazer e o senhor nos abençoar, abençoar nossos terços porque nós precisamos levar essa esperança ao Brasil e eu creio que é por meio do Santo Rosário. Ah, está lá na imagem. Ali está a imagem, a senhora ensinando o... O presente da Turlira. É, sobre o terço, é muito interessante. E ele ficou muito curioso, ele gostou e... Ele parecia que estava bem cansado, né? Era muito tarde. Já era tarde. É estressante aquilo ali, né? É estressante, era tarde. Não, e eu ainda fui falar com ele no momento, bispo, é muito estressante, as sessões acontecendo, discussões, eu falei, para tudo, para, presta atenção. e ele foi, ele foi ali uma bênção. Eu gosto muito, assim, dele, ele está aberto, precisa... Rezar mais por ele. É, vamos rezar mais por ele. Bem, então vamos terminar com uma oração, pedindo a Deus a bênção para a senhora, para a sua família, para o seu esposo, para os seus filhos, sua mãe, os demais da sua família e também para todo o nosso parlamento, especialmente para os nossos parlamentares católicos. Deus esteja atrás de vocês para vos conduzir. Deus esteja à vossa frente para vos guiar e sobre vós para santificar e conceder o discernimento dos espíritos para melhor amar e servir ao povo dessa nação e a nossa santa igreja. E que Deus nos proteja contra todos os males do corpo e da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil reine sobre a nossa pátria, nos livre da peste, da fome, da guerra e do comunismo. Amém. Amém. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti